Olá, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje vai aqui para a Daniele Alardins. Ela me sugeriu que eu fizesse um vídeo mostrando todos os meus livros infantos juvenil, os livros que são para jovens e crianças atualizados. Eu já fiz um vídeo mostrando, né, meus livros que são para crianças, né, infantos juvenil, mas já tem um bom tempo. Depois disso, eu já comprei bastante livro, né, e naquela época também eu acabei deixando alguns de lado, como de repente, hoje também posso ter deixado alguns livros de lado, tá, porque eu parei de contar quantos livros eu tenho quando eu cheguei e já estava próximo a 100 livros. Depois disso, eu já devo ter comprado mais uns outros 30, 40 livros, não sei. Então, devo ter quase 200 livros aí. Vocês sabem, né, manusear isso tudo, mexer nisso para pegar, separar, separar livros, é um pouquinho complicado. Então, eu vou estar mostrando hoje para a Daniele Alardins meus livros atualizados, infanto juvenil, tá? Eu vou colocar aqui de lado para poder mostrar para vocês. Então, eles não estão em ordem de compra, tá? Eu coloquei ele um pouquinho arrumado, em ordem de tamanho. Só que esse aqui eu deixei à parte, porque esse aqui é um livro importado, é um livro que eu ganhei de presente da Carla Matias, do canal Pintando Para Sempre. E esse livro, para mim, é um livro especial, por ser um livro da Disney, porque eu amo a Disney, é um livro importado. Desculpa aí, vídeo meu, se não tiver alguma coisa, não é meu vídeo, né? Quando não é campainha, gato pedindo para sair, cachorro latindo, sempre tem alguma coisa. Eu esqueci de tirar o som do celular, gente. Me desculpe. Não era ninguém importante, graças a Deus. Então, vamos lá. E como eu disse, né? Esse livro é importado, é da Disney, é para mim um livro importante, por ser meu primeiro livro importado da Disney, né? Ele tem essa lombada aqui, né? Dourada, tá? E por cima dessa capa, eles colocaram tipo um papelão super grosso, gente. A capa é super grossa, muito grossa. Eu já fiz alguns coloridos dele aqui no canal, né? Alguns foram pedidos, né? E é um livro difícil de colorir, para quem não conhece, as imagens são assim, ó, toda trabalhada, tá? Cheia de detalhes, né? Dá até pena de colorir. Para mim, só de ver o livro já assim, em preto e branco, já me satisfaz, porque realmente o livro tem imagens muito bonitas, imagens bem interessantes da Disney, tá? Eu já mostrei o página por página aqui, hoje eu tô só para mostrar o que eu tenho em Fanto de Venil. Então, comecei por esse aqui, da Disney, tá? Que é um livro bem lindo. Em seguida, também vou estar mostrando clássicos inesquecíveis da Disney, que foi esse aqui, que ele é enorme, gente. Ele é grandão e tem esse formato oval aí, tá? Ele é uma malinha, tá? Clássicos inesquecíveis. Ele é da... Eu sempre esqueço, né? Do Vale das Letras, tá? E quem quiser comprar, é só pesquisar aí, né? Esse clássicos inesquecíveis. Esse aqui é Art Ball, o livro de colorir. De repente, colocando assim, vocês achem mais fácil, tá vendo? A câmera tá com... Tá muito alta, nem aparece direito. Esse aqui também é do Vale das Letras, é clássicos inesquecíveis, tem imagens parecidas com aquela, só que o formato desse é bem diferente, tá? Esse é em formato de livro mesmo. As páginas são bem grossas. A página daqui já não é tão grossa como essa aqui, tá? Eu lhe mostrei, né? Pra quem não conhece ainda. Não é fininha, tá? Não é uma fina, igual aqueles que eu tenho 365, não. É uma página bem mais grossinha, tá? Mas não é aquela página de 150 gramas, não. Essa daqui, ela deve ser de 120, tá? Também é muito lindo, gosto demais. Tem livros que são temas infantis? Mas tenho, gente, tenho muito, gosto muito, tá? Olha o tanto que eu tenho de livro da Articor, gente. Tudo isso, ó. Tudo isso é da Articor. Deixa eu arrumar aqui que a minha pilha aqui tá se desmanchando, ó. É tudo Articor. Esse é a casa do Mickey Mouse, lindão, tá? Gosto muito. Esse é da Minnie. Zé Carioca. Esse aqui é das vilãs. Dos vilões, né? É vilãs mesmo, né? Que acho que é tudo mulher, né? Acho que não tem. Tem homem sim aqui, vilão também, né? É... Frozen, tenho dois. Cadê o um aqui? Tá aqui. É porque eles não tão arrumadinho. Fui pegando e mantoando. Tenho Frozen um. Tá? E o Frozen dois. Esse um aqui até me deu um trabalhinho pra conseguir. Mas, enfim, consegui. Tenho das princesas, que não poderia faltar. Tenho esse dos Tarots, o Mandalorian, que é o segundo, tá? Mas, tem o primeiro também, que esse eu não adquiri. Tem esse aqui da Mônica. Tem esse, o Mickey e seus amigos, que foi o primeiro que eu consegui do Mickey. Tem da Galinha Pintadinha. Tem, acho que da Patrulha Canina. Tem de vários. Muitos livros, ainda que eu não adquiri, porque realmente não me interessou. Deixa eu separar aqui uma coisa, pra mostrar pra vocês aqui rapidinho. Eu separei esses daqui, tá? Todos eles são temáticos, né? Todos eles são de tema. Ou da Disney. Tem alguma coisa com histórias de filmes e etc. O Nárnia, gente, eu amo Nárnia, as Crônicas de Nárnia. Eu tenho o livro, tá? Que livro grossão, com todas as histórias, as Crônicas de Nárnia. Sim, tenho o livro. Tenho esse aqui, que é o livro de colorir, tá? Com todas as histórias, tem aqui uma imagem, né? Esse aqui é da Cadeira de Prata. E aqui vai tendo temas, tá? Aqui o Príncipe Cáspio. E você vai encontrar temas aqui que são das histórias dos livros de leitura, tá? Ele é bem lindo. Ele tem, não sei se vocês vão ver, esse cromo aqui nas letras, tá? Não tá pegando muito bem, ó. Tem esse cromo. E tem na capa os detalhes cromados também, ó. Ele é lindo, gente. Muito lindo. Mas esse livro é mais pra mim ver do que pra me colorir. Porque eu acho lindo e nem me importo se vou colorir ou não. Então, o importante é ter o livro, colecionar o livro. Esse Staros é um livro que eu não gosto de colorir. Já vou falando sinceramente. Não, não gosto de colorir. A página é lisinha, mas os desenhos pra colorir não me atrai. O modo como foi feita as imagens aqui não me atrai, tá? Mas pra olhar, pra como coleção, muito bom. Tenho esse também, tá? Não assisti nada dessa série. Não tenho livro, não tenho nada. Mas me interessou bastante ter o livro pra colecionar a Guerra dos Tronos, tá? Já colori alguma coisa aqui? Sim, já colori nem sei qual. Eu acho que foi só esse aqui que eu fiz em grafite, tá? Parece não estar colorido. Sim, mas ele está colorido todo em grafite, tá? Ele ficou preto e branco, tá? Mas não tenho mais nada a ter em cima. Pra não dizer que não tenho. Tenho esse aqui feito com giz aquarelável, tá? E sim, adquiri mais pra coleção, não pra colorir, tá? E vamos mais aqui a outros. Tenho esses dois aqui, que os dois estavam no meu carrinho da Amazon. Eu não me lembro se esse aqui estava, mas eu acho que sim. Foi presente de uma seguidora. Esse foi presente de outra seguidora, tá? Do canal e lhamas e unicórnios e adorava e bicho preguiça. São fofos, muito fofos. Esse aqui que eu entrei na banca de jornal, dei de cara com eles. Eu, a minha infância, a minha juventude, eu comprava a revista da Capricho, colecionava aquelas figuras que na época tinha, que era pra gente colar em agenda, aquela coisa toda. Então, eu, toda aquela revista Capricho que saía, eu corria lá na banca de jornal pra adquirir. Quando eu vi o livro, falei, tenho que ter, né? Mesmo que eu não vá colorir, mas sim, já colori sim alguma coisa aqui. Ele é fofo, gente. Mesmo que eu não vá colorir, mas tenho que ter pra coleção. Tudo que tem aqui é infanto juvenil. Tem uma coleçãozinha aqui também, né? Que são da Ceranda Cultural. Acho que todos são da Ceranda Cultural, gente. Dê uma olhada. Sim, todos, todos que estão aqui são da Ceranda Cultural. Esse aqui foi presente. Tava lá no meu carrinho da Amazon. E fui presenteada com esse livro. A história, não li, não sei a história. Eu pretendo comprar o livro e ler a história. Mas eu achei a bonequinha muito fofinha. E me chamou a atenção. Coloquei no carrinho pra mais tarde eu adquirir. Ganhei de presente, né? Eles são todos, como eu falei, da Ceranda Cultural. Esse eu comprei numa feira de livro no shopping aqui da minha cidade. Monster Rá, nunca tive as bonequinhas. Mas eu acho elas fofinhas, tá? Esse Bob Esponja também foi numa feira de livro, tá? Mas foi comprado em outro dia, colorindo o fundo do mar. Esse eu comprei na Amazon, da Moranguinho. Eu tinha curiosidade. Uma amiga minha já tinha pedido pra mim comprar. Eu fiquei relutando em comprar. E depois falei, gente, por que eu não comprei antes? Porque o livro dentro, as imagens, são super fofas. Eu pensei que era tudo repetitivo. Mas não. Esse da Jolie, gente. Esse livro é muito lindo. Esse é a Delicadeza das Flores, tá? Assim como a capa, o livro inteiro é um encanto. Bom, tem outros aqui também, tema bem infantil. Esse é da Rapunzel, aquele que é pra usar com pincel molhado, né? Você passa o pincel e ele transforma a imagem, tá? É só você passar um pincel que vai já aparecer a cor. O cavalo é branco mesmo. Tá? As nuvens, né? Mas tem um aqui. Deixa eu ver se foi esse aqui. É. Alguns eu colori com lápis de cor. Foi esse aqui. Esse eu fiz a torre com água, né? Passei água e ficou assim. Esse também eu usei água. Em todo ele. Mas esse aqui, na verdade, é lápis de cor, tá? Você também pode colorir com lápis de cor e modificar a imagem, tá? Esse aqui eu até passei água de curiosidade pra saber se o cavalo mudava de cor. Não, ele é branco mesmo. Mas é um livro que você pode comprar e colorir com lápis de cor, né? Se não quiser, ele mancha, né? Tá vendo? Eu fiz com água, ele mancha. Mas não tem nada do outro lado, não tem problema. Mas você pode muito bem, se você gostou das imagens, usar o lápis de cor pra colorir. Em vez de estar usando um pincel com água que no instantinho você colore e não tem muita graça. A graça é você usar o lápis de cor, usar a cabeça pra colorir. Então, foi pra isso que eu adquiri, tá? Pra pintar com lápis de cor. Mas é um livro pra criança, né? Esse daqui também é Lafadine. Eu, quando dei de cara com esse livro, com essa imagem aqui da capa, fiquei encantada, né? E adquiri as cegas, não sabia como era, né? Mas só pela capa eu achei que ele deveria ser bem interessante, bem fofo. Ele tem 100 imagens aqui pra colorir, tem algumas atividades. Mas é bem legal, bem legal. As imagens são fofas. Já até colori imagens aqui, tá? E sim, valeu a pena, apesar do papel ser fino, mas valeu a pena sim. Esse também eu achei numa banca de jornal, tava em promoção, era o único livro. Também não consegui dispensar. Achei bem lindo, porque é de princesa, isso é da Disney, né? Esse daqui foi numa loja, na época que era R$ 1,99. Eu adquiri esse, a essência do amor, esse que é Eco Gels Mangá, e esse das Patricinhas, tá? E esse aqui, de Mangá, que já colori bastante coisa nele. Já teve muito pedido, inclusive teve uma pessoa que queria que eu colorisse todas as imagens. Eu até colori por um bom tempo, mas como ele não veio nem uma vez dizer que gostou das imagens, me veio agradecer. Não é que vocês precisem, toda vez que vocês me pedem, vir agradecer, né? Mas ele pediu que eu colorisse o livro todo, eu colori muitas imagens aqui pra ele, e ele nem pra dizer que tava gostando do que tava vendo. Eu acho que ele nem voltou mais no meu canal, porque eu nunca mais vi comentário dele, né? Então, se vem, não comenta nada, né? Aí eu parei de colorir, gente. Só colorei parte do livro e hoje só fui dar atenção a outros seguidores que também precisam de minha atenção. Não posso ficar colorindo o livro, porque isso vai levar muito tempo, e eu vou deixar de fazer muita coisa e muitos pedidos que atrasariam demais. Agora, eu vou mostrar meus livros de tamanho menor, tipo aqueles 365 desenhos para colorir. Só nessa pilha que já chegou aqui em cima, que não dá nem pra vocês verem, tem muitos e muitos livros. Tem 18, tá? Não são todos 365, tá? Mas tem muito livro aqui. Tem esse da Barbie, que eu mandei colocar esse aspiral, quando eles colocam, eles colocam essa capa pra proteger. Tem um meu aqui que não foi colocado, mas na maioria das vezes eles colocam, né? Então, fica mais fácil, você abre, vira pro lado que você quer pra colorir, porque com aquela lombada, eu ainda tenho uns aqui, que eu tô pretendendo fazer isso, atrapalha a gente a trabalhar, colorir o desenho. E assim fica bem mais prático. Então, eu pedi pra colocar o aspiral. Dependendo, você pode colocar aqui em cima, se você acha que vai cortar muitas imagens aqui, né? Porque sempre corta algumas imagens, né? Dependendo do desenho, não atrapalha, mas dependendo de alguns, sim, vai atrapalhar. Então, você tem que observar isso, né? Se você achar que desse lado vai cortar muitas imagens, coloque em cima, que eu tenho um, que eu vou mostrar já já, que ele tá com o aspiral em cima. Esse aqui também eu vi numa loja aqui que vende utilidades domésticas, e tem uma área que é de papelaria e livros de colorir pra crianças. Eu dei de cara com esse, porque tem o de menina também, mas lá não tinha. Tem de fazenda, tem de floresta, desse mesmo tamaninho pocket, tá? Eu já vi na Shopee e em outras lojas na internet, tá? Na minha cidade não tem. Só vi esse aqui. Então, eu fiquei encantada pelo tamaninho do livro. Você pode carregar na bolsa, não ocupa espaço nenhum. e eu acabei adquirindo, tá? Esse daqui também, o gaí de presente, a postais. É muito fofo, gente. A página é super grossa, muito lindo. Esse da Lau, boa, sei lá, é muito criança, muito infantil. Mas que importância tem se as bonecas são cuti-cuti, gente. Elas são com esse formato, essa cara meia quadradinha. As são lindas, com esse olhão arregalado. As roupinhas diferentes pra colorir são uma graça, gente. Eu comprei na Shopee, tá? Esse também eu comprei na Shopee. Esse que eu falei, eu coloquei aqui, ó. Porque isso aqui era folha solta, tá? Já vem com a capa, eu não mandei imprimir. Eu comprei lá, são folhas soltas, tá? Então, alguns como esse aqui ia cortar. Já colocando aqui em cima, não cortou nada. Então, algumas imagens, sim, ia atrapalhar. E assim, esse também, tá vendo? Então, colocando em cima, ficou perfeito. Você vira, faz isso e vai colorir seu desenho sem nenhuma atrapalhação, sem nada pra impedir, né? E esse livrinho é fofinho demais, gente. Na época, se eu não me engano, acho que foi R$2,00, R$1,50, alguma coisa assim. Já tem um tempinho. Comprei esse aqui também, né? Na época, ele foi R$1,99, R$1,50, alguma coisa assim. Também na Shopee, né? A Bela e a Fera, que eu gosto bastante. As imagens são lindas. Esse aqui tem pouquíssimo tempo. Esse que eu falei, que eu vou ter que colocar o aspiral, porque esse livro é difícil de abrir, tá? É bem difícil de abrir. Você vai tentar colorir, tá? E eu tô pensando em colocar o mais rápido possível. Vou estudar as imagens aqui pra ver se eu coloco em cima ou do lado, né? Porque também, tanto faz, porque vai cortar algumas imagens aqui. Então, se eu colocar em cima, acho que não vai ter problema nenhum. Infantil, gente. Outro que eu já tenho há bastante tempo aqui, ele é bem recente. Esse, até mostrei esses dias atrás aí. Esse é bem antigo, a mesma coisa. Mandei colocar, tá? E não atrapalha as imagens, não atrapalhou em nada aqui, tá? E eu amo esse livro. Amo, amo, amo esse aqui. Ever After High. Tenho até a caixa de lápis de couro, uma latinha da Ever After High. Comprei só porque era Ever After High. Esse também, tá? Eu mandei colocar, porque fica muito mais prático quando você coloca isso, né? Porque você consegue abrir, colorir com muita facilidade. Esse, como tem essa tarja preta por volta, quando tem assim, não atrapalha nada, gente. Você pode fazer com a espiral aqui do lado, que não tem erro, tá? Esse aqui, coitado, que já tá bem borbandeado, a capa dele aqui já tá um caco. Essa não colocaram aquela capa de plástico. Esse foi o primeiro que eu fiz e foi em outro lugar. Né? Amo esse livro, tem muita coisa aqui colorida, muita, muita coisa. Muita coisa mesmo colorida, muito pedido. E também tem essa parte aqui, ó. Quando tem essa moldura, fecha os olhos e manda imprimir que não atrapalha em nada, tá? Esse eu comprei há pouco tempo, que eu vi a Aninha do canal Ana mostrando, tá? Ela não é criança, tá? É adulta e também gosta de imagens assim. Ela mostrou página por página. Eu logo corri pra adquirir, porque eu gostei das imagens. Mas as imagens são com contornos grossos, tá? São todos assim, com contorno mais bruto. Ele não é com aquele contorno fininho, tá? É diferente desse aqui, ó. Esse é contorno fininho. E esse é contorno bruto, tá? Mas não me importei, porque o que importa aqui, na verdade, é a diversão, tá? Em colorir. Se divertir em colorir, porque é um livro assim que não tem muito detalhe. Porque você não tem praticamente detalhe nenhum. E você, quando tá sem motivação pra colorir aqueles livros cheios de detalhes, esse aqui te distrai perfeitamente. E esses dois aqui, que são o mesmo esquema, eu comprei junto. São novos também, assim como de meninas. Eu comprei junto. Era um kit. E eu vi lá, né? Porque na Shopee dá pra ver quando a pessoa compra. Ela mostra um pouco do livro por dentro, tá? Porque é só lá mesmo, porque eu não vi ninguém mostrando, tá? E eu já mostrei esse daqui pra vocês, página por página. E as imagens são diferentes dos dois, tá? Ah, pode acontecer de uma ou outra se repetir, mas é muito pouco. São 365 desenhos. Se repetir uma, duas ou três, isso não tem problema, né? Então, tá aí, ó. Meus livros novos, tá? Outros livros aqui também, que eu ainda não mostrei o página por página. Eu, na verdade, nem comprei pra esse canal. Mas vou mostrar, sim, porque eles são livros de colorir. E eu vou mostrar o página por página daqui uns dias pra vocês. Os dois, com história da Bíblia e desenhos da Bíblia para colorir. Esse tem as páginas branquinhas. Linhas finas. Desenho com linha bem fininha. Bem delicada, tá? Ele é um pouco maior do que esses 365, tá? Ele é maior. De todos esses 365 que eu mostrei. Esse aqui já é diferente. É uma página bege, tá? E as linhas já são um pouco mais grossas. Não são tão grossas como essa aqui. Mas, sim, são grossinhas. Algumas ou tem um pouquinho mais de espessura, como aquele ali do... das letras, né? Mas... São livros novos também. Esse é um livro também que eu adquiri tem pouco tempo. Das menininhas muito fofas. Já colori alguma coisa aqui no canal. Tenho esse daqui, porque esse aqui foi uma amiga minha que me indicou. E achei lindo. Ela passou página por página do que ela comprou. E é lindo, gente. Lindo. É infantil, sim. Mas as figuras são uma graça, gente. Esse aqui é de página inteira. Tem um fundo pra você, tá? Olha que menininha linda aqui. Essa... Com essas asinhas aí de borboleta ou de fada, não sei. De galocha, de meia, de listinha. Com uma capinha por cima do vestido. Uma capinha de chuva. De guarda-chuva. Olha que gracinha, gente. Na poça d'água aqui. Olha que coisa mais fofa. Tem como você resistir a colorir isso aqui? Não tem, gente. Não tem, ó. Dinossauro. Tudo tem uma paisagem, entendeu? Então, não tem como resistir. É lindo demais. É infantil, mas o que que tem isso, gente? Não tem problema nenhum. Eu amo. Amo de paixão. Esse aqui, o Clássicos também. Esse é o Maná que eu comprei há pouco tempo. Confesso que as imagens são lindas. Tem várias histórias aqui. São muito lindas as imagens. Mas o papel não é um papel bom de estar se colorindo. Pelo menos os testes que eu fiz do que eu colori aqui. Infelizmente, eu não me satisfiz com o resultado dos lápis que eu usei. Não fui feliz no uso. Nem sei onde tá. Foi esse aqui, ó. Esse aqui foi o último. Acho que esse aqui eu usei da MAPED, se eu não me engano. Esse aqui foi o que ficou melhor. Usei a mistura de lápis com giz de cera. Tá? E tem outro aí também. Esse aqui. Parece que esse aqui ficou melhor. Mas dá um certo trabalho, gente. Usar lápis ou giz, ou seja lá o que for, pra trabalhar essas imagens. Tá? Por causa do papel. Mas vale muito a pena pelas imagens do livro, que são maravilhosas. Então, é isso. Me despeço com vocês. Deixando aqui na mesa apenas os 365 que eu tenho. Vou deixar os mais novos, os mais recentes, aqui pra vocês. Tá? Tenho mais outros novos ali, mas eu vou deixar que a câmera não comporta mais, gente. E é isso. Comentem aí se tem algum desses livros infantis. Se gosta desses livros infantis juvenis. Ou se depois de ter visto esse vídeo, pretende comprar algum, ou gostou muito de algum, tá? Comentem. Partilhe comigo as suas emoções, os seus gostos, as suas preferências. O que sentiram aí durante o vídeo. Ou se achou que eu sou muito criança, com a idade que eu tenho, pra estar tendo uma coleção tão grande de livro de colorir infantil. E nos vemos no próximo vídeo, meus amores. Bye, bye!